Leja Nunes. Bom, primeiramente eu quero dizer da minha insatisfação de ter que olhar para essa cara lavada do presidente da Vale e ver ele dizer aqui que a Vale é uma joia rara e que ela não tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Pelo menos ele foi um homem suficiente para admitir que está defendendo os interesses da empresa. Pois bem, presidente, o senhor está aqui defendendo os interesses da Vale, eu quero dizer que nós, o senhor e o secretário que lhe concedeu licença para matar, eu quero te dizer que eu, como parlamentar, estou aqui para defender os interesses do povo. O senhor está aqui para falar a fala de quem paga seu salário. Eu também estou aqui para falar a fala dos que pagam o meu salário, que é o povo brasileiro. E o que o povo brasileiro lá fora fala hoje é que vocês dois são bandidos, assassinos e que deveriam estar presos. Fica difícil contestar essa afirmação depois da fala do representante do Ministério Público da União. O senhor disse que não sabe o que houve, né, por que que a barragem se rompeu. É muito fácil, presidente, explicar o que houve. O senhor representa uma empresa que visa o capital, o lucro acima de tudo. O senhor junto com esse moleque que se diz secretário, que parece se sentir muito bem protegido aqui com parlamentares da oposição e da situação devido ao relacionamento dele no governo Pimentel e mantido por esse governador que se diz novo, mas que está reaproveitando o que tinha de pior na gestão passada. Vocês colocaram os números nos papéis. E viram que valia a pena matar 300 pessoas que, na ótica de vocês, não eram ninguém. Valia a pena. É a ótica capitalista do lucro acima de tudo. É simples a explicação. Não precisa de tanta fala, de tanto mimimi, de tanta conversa aqui, não. É muito fácil de entender. Vocês reinam no país da impunidade. Mas nós vivemos um momento de transição. O país da impunidade não existe mais, não. Esses parlamentares que aqui estão vão até a última instância para que essa seja a última vez que vocês estejam aqui sem algemas. Tratados como autoridades, ao invés de ser tratados como bandidos, que é o que vocês são. O secretário de meio ambiente é irmão do funcionário de um minerador. E vem aqui com essa cara lavada dele. Deu conta de conversar dois minutos, pôs gente para falar no lugar dele. Porque é um analfabeto funcional que está aqui só para servir os interesses das mineradoras. O governador Romeu Zema vai te demitir. Vai te demitir ou então o povo não tem mais voz nesse país. E que esse seja o ato que anteceda a sua prisão. E o presidente da Vale mente. Mente de dia, mente de tarde, mente de noite. E tem a cara de pau de vir falar aqui que está dando auxílio. Mentira. Não paga o que deve. A Vale está agindo lá em Brumadinha. Eu estive lá para tirar o Ministério Público das ações. Que vocês acostumaram a sobrepor o dinheiro acima de tudo. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça somente tanto que sequer até hoje a gente sabe quantas pessoas morreram. Mas nós sabemos que não foi 300. Que foi muito mais. Para concluir. Os moradores lá também relatam. A Vale está tão preocupada com os moradores que até cardápio de hotel na hora de pedir a comida. A Vale está regulando o que aquelas famílias lá podem pedir e o que elas não podem pedir. Então, só para finalizar as três perguntas, senhor coordenador. Eu quero perguntar o presidente da Vale se ele disse que ele não tem responsabilidade. Que a Vale não deve ser punida pelo assassinato de Brumadinha. Eu queria saber, então, quem deve ser punido. Porque se todas as barragens hoje romper, nós teremos 50 mil e 100 mortes. Quem deve ser punido, já que a Vale não deve. Eu quero perguntar ao representante do Ibama se nós, parlamentares, podemos agir de alguma maneira para facilitar com que esses bandidos paguem o que eles devem. E ao representante do Ministério Público, eu queria saber se o que falta, quais os elementos que faltam para que o Ministério Público possa pedir a prisão desses bandidos. Muito obrigado. Deputado André Janon, muito obrigado. Em seguida, passa a palavra ao deputado Wilson da Fetaeng.